Música Estamos de volta com o programa Tudo Mais com os meninos da banda Canção do Céu Gente, tá começando esse calorzinho? Ótimo Tá maravilhoso, né? Sabe o que eu tava lembrando? Eu tô judiando de vocês Igual uma vez que um Marissa judiou de uma dos suetos no Centenário Lá em Belém do Pará Que tá tudo, o sol do Belém do Pará, o calor É uma coisa assim, isso aqui é frio pra eles Veio um A família dos missionários Do Daniel Berri e do Nadine Vieram da Suécia E ficaram pra participar da festa Aí o André falou Poxa, a família vai tá lá, os pastores Vão gravar um programa antenados com o programa do André Vão fazer ar livre Gente, só que os caras Eles eram brancos Brancos com a neve Eles ficaram, tipo, duas horas no sol Quando a gente foi buscar eles à noite No culto Eles nem se moviam Aí perguntavam Pastor, você tá bem? Não, tá no peito, tá no peito Tudo queimado, vermelho Aí eu lembrei Gente, eu tô judiando dos meninos Igual a gente judiou daqueles suetos Não, mas a gente também já judiou De 20, 30 pessoas no clipe nosso também Ah, é? Sol de 40 graus A gente deixa todo mundo no sol Ah, então faz parte Então a gente gosta disso E falando em clipe Vocês gravaram um videoclipe na rampa de skate A gente pode até passar agora, né? Então roda aí, gente Pra vocês assistirem Tá show de bola Tchau, tchau E aprendendo, lutando e conquistando Nosso objetivo, tocando e cantando É assim que eu vou Levando o alcinho com alegria E amo o barulho com som É assim que eu vou Juntos me apontam e criticam Mesmo assim eu acredito em Jesus Que pode todas as coisas E não desistiu de mim Sou livre pra voar Eu sou livre pra cantar Eu te tiro do mundo Pra tirar a gente de lá Não sou mais eu que vivo agora Cristo vivo em mim Meu testemunho é que tudo vou Todo o meu viver Todo o meu viver Eu posso dizer Eu sou livre pra voar, eu sou livre pra cantar Nossa cara, a gente reuniu todo o pessoal, que anda com a gente, que tá junto com a gente e gravando Que legal! Olha, quando eu cheguei eu falei pra vocês, né? Só essa banda Canção do Céu pra gente fazer usar esse tênizinho aqui Olha isso! Todo mundo conhece a Naná, né? De salto, salto alto, né? E hoje eu vim só por causa de vocês, gente! Tênizinho, porque eu sou uma garota radical, entendeu? Eu ando super de skate e é isso, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouco desse dom de Naná Que é andar de skate, nossa dona, gente, não ando nada, mas ele vai me ensinar, daqui a pouco Vamos tentar, ué! Falando um pouco do CD, esse CD é top, olha, os meninos são modelos, gente! Olha isso, olha essa foto! Olha a foto, olha a foto! Olha a foto, olha a foto! Olha a foto, catálogo de rações pra... Vocês fazem parte de uma das maiores gravadoras do mundo, né? Que é a Sony Music Como que é fazer parte de uma gravadora tão reconhecida no mundo inteiro? É uma geração de um sonho, né? Desde o... como eu falei, do início era apenas um sonho E agora deu pra um tempo de ser tudo É... Tivemos prazer de conhecer o MyConsult, que tem que ser o TAC sobre a conta da Sony Music O menino nos abraçou, de tal forma, e pegou e falou, não, vou levar vocês E a gente tá lá pra agradecer o pessoal, o povo da Sony Eu também quero agradecer o pessoal da Sony Music, que sempre tá aí com a gente, parceiros da rede Boas Novas E esse CD? Conta pra mim um pouquinho da história desse CD É você que vai... é o Marrentinho, vai falar? É o Marrentinho, Marrentinho, vai falar o seu apelido, hein, cara? Eu disse que o meu CD, a gente gravou a metade dele em São Paulo É... É... Um abraço pra ele E tem história É, e tem história Gravamos a metade do disco lá em São Paulo E a outra metade gravamos no estúdio de MyConsult, o seu dele é claro, do Sony O rapa falou do Sony, é até um sonho pra mim que há muito tempo atrás As soluções de trabalhar com o Sony, de conhecer ele e tal O disco funcionou, sabia que a banda está gravando no estúdio dele, está com o fono, está trabalhando com o MyConsult Então o disco, a metade foi gravada em São Paulo, a metade do disco, o disco clave do disco Então a história, porque a gente sempre acompanha as coisas, até do disco particular Pelo som, pela sonoridade que a gente busca trazer, até pra atrair o pessoal lá fora também E a gente foi pra São Paulo justamente pensando assim, a gente precisa conhecer alguém que grava essas bandas Só que a gente não conhecia ninguém Certo dia a gente foi numa igreja tocando e o rapaz veio e falou pra gente e tal Um rapaz muito triste, capaz, duro e tal E ele estava voltando até pra igreja Aí nós comentando, ele falou, cara, tem um estúdio O cara não cobra caro e ele já gravou tal, tal, tal pessoa Falou, cara, é lá Aí nós fomos lá e o cara já tinha gravado muita gente E ele soube exatamente o que a gente queria E saiu esse CD E a sonoridade foi de acordo com o que a gente estava buscando Porque quem passou lá foi o galera do Strike, o galera do Fake Man, do Gloria A gente queria chegar a uma sonoridade perto desses caras que estavam no mercado na época A gente foi pra lá no Studio, foi uma maravilhosa experiência Vamos tratar super bem lá por ele, toda a galera lá de São Paulo Foi até, inclusive, uma turma lá Passamos um mês lá em São Paulo, pegamos diversas igrejas e festas Aí depois voltamos pra gravar esse disco O cara não foi tão mesmo que a gente chegou lá tendo uma banda como referência A sonoridade de uma banda, assim E aí acabou que depois desse CD pronto Ele falou que a referência acabou virando o Canção do Céu A galera chega lá, pô, eu quero o som do Canção Eu quero mais doce e isso é igual o dele É isso aí Olha que bagunça Tá bom, então o cara está até com estúdio dele também, viu Acabou abençoando, muito top isso Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha um respeito E acabou, a gente acabou plantando uma semente E a gente fez até uma aposta com ele Cara, esse CD, se ele entrar na gravadora, você vai pelo menos numa igreja Aí acabou entrando Aí está devendo isso pra gente, entendeu Está devendo, hein, meu filho Tem que pagar essa promessa, por favor Vai pagar a minha de São Paulo Gente, olha, eu estou doida pra ouvir esse CD E as composições, tem alguma música de vocês? Quase todas são nossas, assim Parceria do Rafael, do Jack, do Igor também Com o Michael Sullivan, tem umas três pessoas que eu estou com parceria com as letras dele Com as relogias dele Tem um bacana Disco, bota aí, 95% eu estou demorando Que legal E é um ou duas que você demorou As cidades mostram tudo E é um CD pop rock? É um CD pop rock, é um CD rock, é um CD hardcore, é um CD hardcore É isso aí, tem de tudo, né, Felipe? Se você gosta de um CD que toca de tudo um pouco Está aqui, canção do céu dos meus amigos Super radicais Gente, eu estou amando nossa entrevista Olha, esse sol Eu estou até esquecendo desse sol que está queimando a gente aqui Vamos Nós vamos para um rápido break Mas, gente, olha Eu vou voltar Mas eu vou voltar arrebentando no skate Porque agora apertem o cinto Porque Naná vai mostrar como que se anda de skate Já, já a gente volta, não saia daí E aí